E aí vem ele, o imbatível Diesel, aí vem chegando Bob Beckland, agora o que que o Joe Michael está fazendo ali, hein Bob Léo? É, deve dar uma forcinha pro Bob Beckland, ele deve dar uma forcinha pra ele ali, mas eu acredito que veja não, não, de muita força dele, e mais uns três fatos ali daria hoje um pedido, tem que ir. É, mas eu não sei, viu, porque olha, o Joe Michael é capaz de tudo, hein, ele é capaz de tudo, olha lá, ó. Não, foi caralho. Ah, mas não é possível, vai lá. Ele já foi lá provocar o Diesel, e não tem nada com isso, e o Diesel dá uma carreira nele lá. E a galera rindo à toa, né? Aproveitou, aproveitou, deixou e pegou, tá certo. E o Shomak está ali, ó, tentando entrar e o juiz impede. E lá atrás você tá vendo, o Bob Beckland tenta enforcar o Diesel, tenta enforcar o Diesel. Olha como ele faz, tá apertando lá a toalha, o Bob Beckland que é um lutador conservador, que não gosta de música, que não gosta de inovação nenhuma. E aí, ó, o Diesel puxou agora no balão e se despecilhou da toalha, e agora já deu troco lá, ó. É, realmente. Olha, eu nem ouvi o gol suar, aí falta por ele já. Mas ele tá... Supercat era a manchete, a grande jogada. Se você é calvo, careca ou está perdendo os cabelos, já está no Brasil. O revolucionário produto americano GH12. Ligue 011-2875000 e aproveite as promoções. É isso aí, meu amigão. Ligue agora mesmo e peça o seu GH12. 011-2875000. Ligue já! Mas aí, quanto o pavilhão tava falando... Você viu ali, olha só, o que o Joe Michaels fez com o braço do Diesel. Tá batendo... Olha, você é, inclusive, meu amiguinho, minha amiguinha, meu amigo, minha amiga no Brasil inteiro. O filho, inclusive, o barulho do aí, né? E agora ele começa a cansar o mesmo braço das cordas. Tá castigando. Porque é um lutador bastante experiente, o Bob Becker. Isso aí! É, mas o Diesel está muito forte, ele é campeão do mundo. Ele é campeão do mundo e agora o Prango ficou todo quebrado ali. Prango atropelado, é isso aí. Olha só! Olha só o seu Michael, e aí você viu? De novo o Prango cada vez mais, a Superlade vai fechar agora. Acabou ali. Ah, acabou, acabou. Acabou, acabou o pessoal bonito. Eu sou bonito, meu amigo, meu amigo. Tá no estilo. Onde o campeão, o Pino. E agora o seu Michael? E agora o seu Michael? E agora o seu Michael? Ele puxa a buzina do caminhão. Tá aí, ó. Com todo o seu poder, com o cinturão de campeão intercontinental. Olha a festa da galera. É o reconhecimento ao grande campeão mundial. A chamão, o sorraço da luta. E a galera acompanhando, puxando também a buzina no gesto característico do campeão mundial. Ele pegou o microfone e tá chamando o seu Michael pra luta. E aí, aí é que mora o perigo, hein? Virou tudo, meu amigo. Ó. Mas eles não podem lutar. Não é permitido fazer o lutador lutar duas vezes, vai lá. De forma alguma, ele poderia lutar. O juiz tá certo. É, o juiz tem que se impedir, ó. Exatamente. Por exemplo, o juiz... Mas ele não pode fazer isso com o juiz. Não, não, não. Jogou o juiz. Mas, vai lá, vai. De maior o juiz, não é possível. Eu não posso. O juiz tá chamando, mas não pode. Jogou o juiz. Isso aí, ó. Ele tem que ser punido pelo outro lugar, tu entendeu bem? Tá, mas de forma nenhuma, eles poderiam lutar agora. O juiz já terminou uma luta, não é, não é. É, mas agora... A federação não autoriza, não. Agora o negócio não é nem luta. Agora o negócio não é nem luta. Agora o negócio não é luta. Agora o negócio é a briga. Agora o negócio é a briga. Uma briga. Eita, essa é, aquela briga de rua. Essa que a gente gosta de ver. Onde era o juiz, tá batendo na pasta. E outro juiz, tá batendo na pasta. E outro juiz, tá batendo na pasta. E outro juiz.